E hoje é papo de bailão, é baile de favela De sete dias já bolei a minha vela Na garo com rabetão, nóis vai parte mandela O sol se põe aí que o dia começa a se falar De curção, me chame pra conversa Essa semana eu já trampei a tão abessa Se tiver baile é bom, a lua tá tão bela Os coisa não embaça, tá sussa, tá tudo a vera Daqui doze em pé, o cabelo tá na régua As que me quer ligou pra saber Do esquema pra porra é do resmão Eu quero todas elas, a noite vai ser longa Qualquer pita, vão pra quebrar Hoje é papo de bailão, é baile de favela De sete dias já bolei a minha vela Na garo com rabetão, nóis vai parte mandela O sol se põe aí que o dia começa Hoje é papo de bailão, é baile de favela De sete dias já bolei a minha vela Na garo com rabetão, nóis vai parte mandela O sol se põe aí que o dia começa Se falar de curção, que chame pra conversa Essa semana eu já trampei, até uma beça Se tiver baile é bom, a lua tá tão bela Os coisa não embaça, tá sussa, tá tudo a vera Daqui doze em pé, o cabelo tá na régua As que me quer ligou pra saber Do esquema pra porra é do resmão Eu quero todas elas, a noite vai ser longa Qualquer fita, vão pra quebrar Hoje é papo de bailão, é baile de favela De sete dias já bolei a minha vela Na garo com rabetão, nóis vai parte mandela O sol se põe aí que o dia começa Hoje é papo de bailão, é baile de favela De sete dias já bolei a minha vela Na garo com rabetão Vai, vai, parte mandela O sol se põe aí que o dia começa